R$ 28,90. Não, com cola, manta e mão de obra. Que piso é esse? Trêvol floor, piso laminado de alta resistência em 10 vezes sem juros. E o mais caro? O mais caro, não é muito mais caro também não. Não, não é muito, essa aqui é a melhor, não é muito mais caro. E é essencial, R$ 36,00. R$ 36,00? Em 10 vezes sem juros. Olha, você tem pisos importados, é a Pratique Pisos com essa promoção, continua o feirão, só que agora nas lojas são quase 20 mil metros quadrados de piso, esperando você traga suas medidas, você vai fazer um ótimo negócio, não perca tempo. É esse preço mesmo, é um cura, hein? É isso mesmo, é verdade. Tem que vir correndo pra cá, ó. Moema, Jardim, Espinheiro, Sumaré, Freguesia do Ó, tudo que você está vendo é piso. E a Pratique Pisos está esperando você. Promoção de 15 anos.